Na Copa do Brasil, quem falou que o Inter ia perder pro América ou que ia tomar um gol no Zacréscimo queimou a língua, porque o Inter perdeu pro time misto do América e não tomou um gol no Zacréscimo, tomou dois mas a melhor parte desse jogo foi quando o VAR chamou pra tirar o gol do Inter e expulsar o Alan Patrick no mesmo lance no Mineirão, um duelo incrível, de um lado Paulinho e do outro Paulinho e acabou acontecendo o que eu já imaginava, vitória do time do Paulinho e adivinha só quem fez o primeiro gol, ele mesmo, Paulinho e o segundo gol, Paulinho de novo e o Galo até poderia ter vencido por uma diferença maior de gols se não fosse o Cássio, que fez um milagre na cabeçada do Paulinho em Atlético e Fogão, o Botafogo abriu o placar com dois gols de vantagem e acharam que o jogo já tava a ganho mas esqueceram que do outro lado tinha um adversário que não é só especialista em viradas mas também especialista em competição de mata-mata no fim deu a lógica, vitória do furacão de virada